Bom gente, olá a todos! Hoje eu quero mostrar pra vocês algumas comprinhas de roupas e sapatos, tá bom? Vou começar. Eu vou começar por essa calça aqui, uma calça jeans assim, aqui atrás ela é assim. Aqui na frente ela é assim, super simples, ela é super básica. O preço dela foi 15 euros, tá? Foi 15 euros. O número dela é 42, tá gente? 42. Vou mostrar agora o meu vestido preferido que eu comprei. Ele foi um pouco carinho, mas compensou. Ele tem essas pedras aqui, super lindas, aqui, assim. E ele é longo, tá gente? Ele é liso assim, longo, tá? E atrás ele é normal, assim. E ele é muito lindo, gente. O preço dele foi 40 euros. Foi carinho, mas eu gostei muito dele, por isso que eu comprei. E comprei também, gente, esse vestido aqui, preto de renda. Ele é assim, ó. Ele é assim, preto de renda. Ele é um vestido tubinho, reto assim. Ele bate até o joelho. E aqui atrás ele é assim, normal também. E ele tem esse forro, ele é preto assim, com esse forro embaixo, bergezinho. Todo assim de renda. E o preço dele foi 32 euros, tá? 33 euros, tá bom? Gente, agora eu vou mostrar a sandália linda que eu comprei. É o número 37 que eu uso. O preço foi 28 euros. Essa sandália branca aqui, ela é super linda assim. E ela tem este lacinho aqui na frente. E aqui atrás é prata, o salto. E ele é fechadinho aqui. E aqui tem este negocinho de colocar na perna. Linda, né? E comprei também, gente, uma preta quase igual. Também, número 37, também o preço é 28 euros. Ela é preta, é quase igual àquela. Só que aqui a diferença é que ela não tem o laço. E ela tem esse brilhinho aqui, super lindo. Olha que lindo. E aqui o saltinho é dourado, não é prata, tá? E ele também é fechadinho aqui. E também tem este negócio aqui de colocar na perna. Super linda, né, gente? Tô apaixonada. Bom, gente, então é isso. Foram essas minhas comprinhas. E eu quero mandar beijinho aqui, né, gente? Eu nunca mando beijo, eu vou mandar beijo. Eu vou mandar beijo pra minha parceira. O nome dela é Simone Lins. Se você não conhece o canal da Simone Lins, vai lá conhecer, tá bom, gente? Um beijo, Simone. Ela é lá do grupo do WhatsApp. E também quero mandar um beijo para Jessica Andrade, também, que sempre tá aqui vendo os meus vídeos. Um beijo, Jessica. Se vocês ainda não conhecem o canal dela, vai lá conhecer. Quero mandar também um beijo pra minha prima Jennifer Rezende. Se você não conhece o canal dela, vai lá conhecer, que ela retribui todas as inscrições. Um beijo, prima. E também mandar um beijo pra minha prima Julie. Ela também tem um canal no YouTube, eu vou deixar o nome do canal dela, porque eu não tô lembrando de cabeça. Ela acabou de ter um bebezinho. Um beijo, prima, pra você. E também pra minha parceira aqui do canal, a Pamela Siqueto. Se você não conhece o canal da Pamela, vai lá conhecer. Um beijo, Pamela. Também mandar um beijo pra quem me acompanha desde o meu comecinho, que é a Suíla Neves. Um beijo, Suíla. Se você não conhece o canal dela, vai lá conhecer. Também quero mandar um beijinho pra Nanda Biondes. Gente, ela me segue já tem um tempinho. Um beijo, Nanda. Gosto muito de você. Um beijo também, gente, pra Leia Lavine. Gente, quem é que não conhece ela, né? Ela é linda, ela é maravilhosa. Gosto muito dela. Um beijo, Leia, pra você. Quero mandar um beijo também, gente, pra minha priminha. Ela tem um canal aqui no YouTube, tá, gente? Ela tem cinco aninhos e o canal dela é super divertido. Tem tudo lá, ela é muito linda. E o nome dela é Ariana Monteiro. Um beijo, Ariana. Vai lá conhecer o canal dela. Quero também mandar um beijo para minha amiga Mara, Arte e Culinária. Ela sempre tá aqui me acompanhando. Gosto muito dos vídeos dela. Vai lá conhecer o canal dela e se inscrever também. Um beijo, Mara, pra você. Quero mandar um beijo também pra minha amiga Elenice. O nome do canal dela é Faça Você Mesmo by Elenice Castro. Um beijo, Elenice, pra você. Quero mandar um beijo também pra minha amiga que sempre tá aqui me acompanhando. Ela é um amor de pessoa. O nome dela é Adelânia Gomes. Um beijo, Adelânia, pra você. E obrigado por você sempre tá aqui no meu canal, tá bom? Quero mandar um beijo também pra minha amiga Juliana. O nome do canal dela é Juliana Vivendo em Portugal. Gente, vai lá conhecer o canal dela e se inscreve no canal dela, tá? Um beijo, Juliana, pra você. E quero também mandar um beijo para a nossa queridíssima Lene Brais, na Inglaterra. Um beijo, Lene, pra você. Quem não conhece o canal da Lene Brais, vai lá conhecer e se inscreve no canal dela, tá bom, gente? Bom, gente, então é só isso. Esses foram os beijinhos que eu queria ter mandado. E um beijo pra todos os meus inscritos. E também quero agradecer aos meus 2 mil inscritos, gente. Eu tô muito feliz e muito obrigada a vocês. Se você quer beijinho, é só você deixar ali embaixo que eu vou mandar pra você no próximo vídeo, tá bom? Então, um beijo pra todos vocês e até mais!